E aí meus nobres, e aqui eu vou sempre trazer pra vocês vídeos de PES ou vídeo de FIFA ou qualquer jogo de futebol Mas também vou trazer jogos relacionados a esporte Aproveita esse momento pra deixar o likezão e se inscrever no canal cara, aproveita, tá de graça E olha só, nesse vídeo eu quero meta de 5 likes, isso mesmo, 5 likes, meta pra gente bater aí galera Então, agora sim, bora pro vídeo bebê No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma dica que vai te ajudar demais no X1 do FIFA Mobile Que pode ser ali no duelo de ataques ou no 1 contra 1 E é o seguinte, o chute colocado É um chute que, mano, sempre vai pegar uma curva dependendo do local que você esteja E você acaba fazendo um gol até mesmo quando você tá com pouco ângulo do gol É interessante também pra você fazer aqueles gols de cobertura Que a bola pega um efeito bem legal e acaba encobrindo o goleiro E pra você poder fazer esse tipo de chute é bem simples É só você clicar no botão de chutar e arrastar pra baixo Mas assista esse vídeo até o final que eu vou trazer outras dicas bem legais pra vocês Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o likezão e comenta aí se te ajudei Uma das dicas que eu posso passar pra vocês é Sempre dá uma olhadinha ali nos status do jogador pra ver se ele tem status de curva Quanto maior o número que ele tiver Obviamente vai ser melhor pra você colocar esse efeito de curva na bola E pra esse chute acabar saindo bem colocado no cantinho Outra coisa legal também é Posicione o seu jogador da melhor forma Uma das dicas que eu posso passar pra vocês Que facilita demais na hora do chute É você começar indo pela lateral Subindo em linha reta ali Seguindo mesmo a grande área E aí você pode chutar Porque a visão do gol acaba sendo melhor pra você E o seu jogador muitas das vezes vai acertar esse chute E mano, é gol na certa Então sempre posicione o seu jogador da melhor forma Antes de você fazer o chute Outra coisa também E isso daqui eu não sei se acontece real Mas eu tenho uma leve impressão que ajuda Na hora do chute eu mexo um pouquinho no analógico Como se fosse pra direcionar o local que eu quero que a bola vá Então acaba que na minha opinião ajuda um pouquinho Então o que que eu faço Posiciono o jogador da melhor forma Clico no botão de chutar Arrasto pra baixo E escolho ali no botão analógico O local que eu quero que a bola acabe entrando ali no gol Eu não sei se isso funciona Mas eu utilizo isso daí Desde o Bumba Pet que eu jogava no PS2 Mas é isso É uma tática bem simples e muito útil De chute Que você pode executar aí no FIFA Mobile Tá bem roubado Não sei se mais pra frente eles vão modificar isso daí Mas aproveitem o máximo que for possível Dessa estratégia Barra bug Sei lá como que eu posso chamar né Na minha época a gente chamava isso de manha Então essa manha aqui do futebol Beleza Então é isso galera Não se esquece de se inscrever De deixar um likezão E de acompanhar os próximos vídeos Mano aqui eu to postando vídeos muito legais E que tem muitas dicas pra vocês Tá Se inscreve no canal Deixa o like Vai na playlist E é isso Fui Música Música Se inscreva no canal.